Música 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 Alô, tô no cinema, meu! Música É aquele filme, é a quinta vez que eu tenho assim. Música Tá vendo esses dois aí, ó? Aqueles que eu te falei? Gay! É! Música É gay, ó! Sabe o que vai aparecer daqui um pouco aí, ó? No filme? Música 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 Eu vou contar aí, mané! É uma tiazinha importada! Ela vai aparecer agora, mano! É! Ó! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí, meu! Olha lá, ela tá pondo óculos, a máscara! Olha lá, ela tá pondo a máscara! Pera aí, pera aí, mané! Pô, tô assistindo um filme aqui, meu! Tá bom, pô, perto é tudo bem! Mané! Vai, meu! Vai desligar, meu pai! Olha lá, olha lá! Olha o filme lá! Pera aí! Ô, mané! Me dá o celular aqui, cara! Senta aí e fica quieto! Que isso! Fica quieto aí, vai lá fora! Estou assistindo um filme, meu! Então me dá o meu celular! Tá bom! Vai pra fora, que ele é falando do seu mané lá! Tudo bem! Se eu se ligar de novo, eu vou te colocar lá pra fora! Tá, tudo bem? Isso aí! Tá bom! Vamos assistir o filme, então! Tá bom! Ih, rapaz, sujou, mané! Pera aí! Pera aí, ô! Pera aí, ô! Pera aí, ô! Pera aí, ô! Pera aí, deixa... Calma, gente! Calma! Calma, tá bom! Eu tô querendo assistir o filme, rapaz! Você fica mexendo o saco, meu! Tudo bem! Tudo bem, nada! Já é a segunda vez, falou? Tá bom! Eu não sou um palhavo! Eu vou te pedir! Fora aí, ô, cara! Ou! Oi! De novo, mano! Pera aí! Ó! Pera aí! Pagou pra assistir, meu dobro! Pagou pra assistir, meuו! Eu também paguei! Pagou pra assistir! Menanguei! Figalou! Posso... Fica! Que legal! Fica que ele vaioty! Vou dar o tempo, vou dar o tempo Não tem! Se tocar mais uma vez, a gente vai conversar sério! Aô, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma, calma aí, peraí, peraí! Fala é, meu? Que país é esse, meu? Eu peguei ingresso, meu. Tá vendo essa loirinha aí, ó? O brinco dela é um dado Acabou, tá bom? Tá bom, pô? Tá bom, tudo bem Tá bom, meu Tá bom Tá bom Ó, mas que ela vai sumir, pai? Quer ver, ó? Não, peraí, dá um tempo, ela vai sumir, pô Peraí, peraí, produção Peraí, calma, 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 calma Alô, mané Alô, mané Olha lá, 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 aqui, ó Paraí, pera Calma, calma, calma Peraí, não, não, o celular é meu, pô Tudo bem Porra, porra, cacete Peraí, você jogou o celular, pô Vou dizer essa merda, basta a mão comigo Tá bom, tá bom Deixa eu explicar Seus tontos, eu tenho ouro Peraí, peraí, peraí Produção, olha lá Produção, olha lá Produção Oh, produção Produção Produção, olha lá Oh, produção Produção, olha lá Produção Olha lá Nossa, eu nem sou foda, gente Porra, você, pra que que demora, cacetado Agora eu quero ver, olha O celular já foi pro vinagre também Beleza Tchau.